Nesse vídeo, nós zupamos do 1 ao 700, só que agora a gente virou o xixibukai de One Piece, que são os piratas aliados da marinha. Quer ver todas as habilidades e quais piratas a gente virou? Então já deixa o like e se inscreve para chegarmos aos 400 mil inscritos. E galera, a gente tá aqui pra farmar virando o xixibukai de One Piece. Oba! Então bora farmar, via, amassar esses caras. Então já vamos começar aqui pegando a missão. E o pessoal já tá aqui, galera, de Fitchman e também com a fruta Shadow. Mano, o jimbão ali tá forte, hein, com os Fitchman. Pode demais, hein, mano. Pode vir, hein, Fitchman. E tá todo mundo upando, mano. Só tá saindo os barulhozinhos. Oi, eu já tô level 10 aqui, hein. E vocês, pessoal? Eu já tô no 12, mano. Tá muito fácil com o Fitchman. Rapaz, então vamos, mano. Vamos pra jungle aqui, que a gente já tá level 10, tá suave. E esse moriá fica fedendo, né, Jimmy? Ah, mano. Cara, aqui, ó. Vem cá, não corre de mim, não. Vai, vai, Dorento. Mó, Zé Caatinga. E, mano, a gente já tá pegando aqui level 20. Só que aqui, galera, tá ruim aqui pro Yakult farmar, né? É, mano, eu tô fazendo ajuda. O negócio aqui tá feio, mano. Muito lerdo na minha fruta. E, mano, o Yakult já vai finalizar aqui o último minion. E, literalmente, agora já pode enfrentar o Rei Mamako. E bora enfrentar o Rei Mamako. Mas, meu Deus, já pegou um ali, hein. Eu liberei também aqui o Zé. É, na realidade, o Zé eu já tenho desde o level 1. Só não tava usando, ó. Bora, hein. Já estamos terminando. O que foi, macacão? Caraca, mano, não. Aqui dá muito XP, velho. Esse é o primeiro Sia, né? A gente nunca farmou no segundo Sia, galera. O Yakult e o Force 7 tão aprendendo, né? Ah, tão virando uns mestres, uns blocos. Último Rei Mamako que a gente precisa derrotar. E, mano, a gente vai enfrentar a lenda. Cês já sabem, né? É o bugzão, mano. O cara tá esquecendo o bug. Mano, eu fui muito caçando a mente. E chegamos, hein, na ilha. Vamos atacar o bug. Ai, que isso? O bug não. O Godbug. Ah, isso mesmo, mano. O pior que é. É o Godbug aqui, mano. Mais respeito com o cara que virou um Yolkol. Esse Godbug é muito é do fraco. O Jeff morreu aqui. Nossa, eu morri aqui. Eu tô apanhando ele. Ó, já foi. Ai, boa, cara. E olha, falta muito pouco aqui pra gente conseguir o Xzão, hein. Comecei até a upar aqui defesa, porque o negócio tá feio, velho. Minha defesa tá boa, hein. É só se for pra ti, porque o que eu tô achando é muito fácil. Quero ver o cara. Tá fácil, é pro Force 7 mesmo. O cara só precisa upar vida e força. Beleza. Não queria falar nada não, hein. Só sei que eu tô carregando vocês aqui. Cadê os danos, rapaziada? Ah, mano. Esse cara tá se achando só porque tá colocando um ponto, velho. Eu morri. Aí, ó. Viu quem mandou falar, mano? Karma. É o karma instantâneo. E vamos conseguir aqui o Haki, mano. Entre nas cavernas. Fuja para as colinas. Vambora, já tô chegando. Vambora. Meu Deus, eu tô caindo aqui. Eu tô sem estamina. Calma aí. Vamos falar lá com ele. Falei, hein. Esse daqui é Relate, mano. Esse daqui no anime. Rapaz, ele é forte, tá? Ele é o braço direito do Rei dos Piratas, meu amigo. Se vem aqui, é casca grossa. Vamos next, hein. Vou pegar aqui também já o teleporte pronto, ó. E só tem um problema nessa ilha, galera. A gente vai ficar bem... A gente não vai ficar bem, né? Nada, mano. A gente vai ficar bastante tempo. Que é tudo muito difícil aqui, mano. Júpar. Cada um vai ter que farmar no seu Minion. E, meu Deus, velho. Vai dar uma demoradinha. Relaxa que a gente ia conseguir, ó. Mano, a gente já tá solando. Tá literalmente muito fácil. Tá juntando todas as habilidades geral aqui. E olha isso, mano. Não, não. Tá muito fácil. Chegamos em Marine Forge pra rebocar, hein. E olha, inclusive, em Marine Forge, vem todo mundo, hein. Vem todo mundo. Literalmente, todo mundo que tá aqui aparece no arco de Marine Forge. E o cara já comprou ali até a capa, mano. Ai, ai. O Almirante tá aqui embaixo. Quem é isso? Tá aí embaixo é nada, velho. O cara passando fake news. Ele já tá rebocando aqui dentro. Ele... Aí, mais alguns hitzinhos. E já derrotamos o nosso primeiro personagem aqui dessa ilha. E, rapaz, a gente tá humilhando o boso, galera. Não tem outra palavra. Olha isso. Apagamos, deletando. Pô, e eu já liberei o xizão, hein. Olha isso. Tá caindo, tá caindo. Já tos, tá bravo. Tirou metade da vida do boso, mano. Tamo muito forte. E bora pegar o barco, hein. Vamos sair dessa ilha. E, nossa, mano. Essa ilha a gente saiu muito rápido. Chegamos na prisão, hein. Passei preso, isso sim, mano. Porque a gente é tudo pirata. Pior que atualmente tá quase assim do Aribe. Ué, essa aqui é braba. Eu me sinto em casa, hein. Que isso, cara. Pior que você se sente mesmo. Que você foi no Aribe Solado pelo Louvi, cara. Você foi a mimir lá. Você é louco. Boa. Já dá pra enfrentar aqui o segundo boss. E, mano, deixa eu já pegar aqui a missão dele, velho. Porque agora é o diretor-chefe. Mano, aqui é muito bom pra farmar. Literalmente tem três bosses, velho. É XP demais. Mais um aqui vai ser finalizado. E, mano, partiu farmar agora no Doflamingo, ó. E o Doflamingo aqui é o nosso parça, meu irmão. Ele também é um xixibukai, né. Só que ele trama a gente aqui. A gente tem que amassar ele. Acabou, já. Acabou. Infelizmente, hoje ele vai do lado, hein. Então, galera. Agora todo mundo tá aqui com o level 350. Só que agora eu vou aqui fazer a Yoro V2. Que é um pouco mais fácil, mano. A Yoro V2 é top, hein. Aí, já deixa eu falar aqui com os caras, mano. Robote Mega, beleza. Ele passou aqui já a missãozinha, galera. Agora ele vai ter que falar com a casa de cachorro que fica lá em Snow. Mano, já peguei aqui até a listinha, hein. Então, vamos falar agora com ele. Me diga por que aqui, ó. Falar novamente. Diga por que, meu amigo. Isso daqui é muito bizonho, ó. Tá, já falei aqui com ele. Agora, a D'Orbon. Você conhece bem. Com certeza, meu mano. Agora a gente tem que achar as cartas de amor, meu amigo. Então, aqui já tem uma, né, velho. É Snowzera aqui de cria. Depois a gente vai ter que ir pras outras ilhas. E, bom, a próxima fica bem escondidinha, né. Já vamos quebrar aqui a porta e pegar a próxima carta. Ai, meu amigo. Isso é muito boa. Vamos entrar na próxima porta aqui. E, rapaz, isso daqui é difícil, hein. É logo um labirintão insano, velho. Aí, acabamos de encontrar então aqui. Fala com a carta de novo, né. Agora, galera, a gente terminou tudo. E, beleza, vamos evoluir aqui a nossa Yoro depois de ter pegado todas as cartas, meu amigo. Aí, agora sim. Algo ocorreu com a lâmina negra. Beleza. Agora sim, galera. A gente já tá com o X aqui diferenciado, né. E o Zezão, mano, também. Nossa, velho. Agora foi o upgrade aqui que aumentou 30% do dano e melhorou muitas habilidades. E bora pegar esse aqui da observação, gente. Porque o negócio tá a fogo. Let's bora. Mais um botão aqui. Vamos lá, galera. Corre. Corre, meu amigo, que eu quero pegar logo esse hack da observação. Mais dois botões faltando, tá. Vamos nesse daqui, ó. Caraca, velho. Eu tô sem estamina. Não tô conseguindo pular direito. Já eu tô com estamina sobrando. Ah, eu olhei esse cara, mano. Beleza. Aí, vem aqui pegar. Vem aqui. Boa. Aí, bora pegar a tocha aqui, mano. E ir lá pro deserto, rapaz. Agora a gente tá preparado. Chegamos no deserto. Bora botar fogo aqui. Vem, bonde. Cadê o bonde, ó? Cê é louco. Vamos lá, mano. Tá. Taca fogo aí, velho. Tropa dos Botafogo. Acabou aqui, velho. Aí, pega o cálice. Pegou, 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 pegou o cálice. Agora vamos matar a sede daquele, cara. Vamos, que eles pediram. Aí, bora pegar água aqui. Boa. Vamos subir ali, ó. Pra matar a sede do cara. Entra aí na casinha, mano. Busca ele. É hoje que você mata a sede, ó. Três copão agora, hein? Cê é louco. Meu filho, aproveita. Rapaz, mano. Ó, com o copão já fica de boa. Agora três, rapaz. Já é pro ano que vem. Vamos falar aqui que comei rico. Cê é louco aqui, ó. Já tô até decorando, velho. Como é que faz o pano? É que é piderum, papai. Vamos. Então bora lá. Cada um tem que dar um tapinha, senão o bicho vai morrer. Aqui, ó. Pronto. Já dei aqui o meu. Beleza. Um clique aí. Boa aí. Agora sim é só finalizar ele. Aí, completamos. Dá reset, dá reset, dá reset pra gente chegar mais rápido. E pegar agora, né, meu amigo? Ai, velho. Ah, que artefato. A relíquia. E aqui é só a gente deixar ele calvo, velho. Busca ele, na moral. Pior que agora a gente tá forte, tá? Cadê? Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. O Yakult, pera aí. O Yakult se dá. Não vai dar, velho. Eu sei. Eu sei. Achei. O cara tá baixando, mano. O cara tá baixando o boss. Vem, 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 vem. Aí, ó. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Cadê? Cadê o boss, velho? Não tô nem mais chegando. É o boss, olha. Ele rejeitou uma vida, mano. Esse daqui, Regina, era rapidão, tá? Esse daqui, meu amigo, se pediram de vida. Aê, boa. Pegaram a saver? Peguei. Beleza. Vamos lá pegar o hack da observação. E aqui é só a gente falar, né, com os opzão de gria, meu amigo. Pega aí o instinto superior ou o hack da observação, mano. Agora sim a gente tá tunado pra enfrentar mais boss ainda. E como vocês sabem aí, o Vinhauk tem um chapéu, né, de tipo escoteiro aqui, mano. Vem cá, vem cá. Entra aqui, velho, no lugar secreto. Eu acho só que eles o acharam, meu amigo. Mas tá bom. Vou comprar aqui, velho. Aí, agora sim. Opa, um achou, hein. Que isso, rapaz. Mas é o bonde das tupeiras agora, ó. Só entrando aqui, velho. Onde vocês estão, meu Deus? Onde vocês estão? Pronto, já é bom equipar aqui, ó. E, mano, esse daqui é o último boss aqui que a gente vai precisar enfrentar. E, literalmente, já estamos no level 423. E, cara, o negócio tá potente aqui. Vocês estão tacando o bicho pra cima, velho. Eu já tomei uma na cabeça. O cara já foi a mimira ali. Beleza. Conseguimos aqui no level 425. Agora é só ajudar os parça. Opa. Todo mundo já me abandonou aqui, velho. Entraram no relevoinho. Tá, louco. Vamos enfrentar esse tritão, então. Já pegaram a missão do bicho. Já, já. Pegaram a missão do bicho. Ai, ai, mano. Tá bom. Que isso, cara. Vambora, hein. Só deixa eu aqui já amassar ele. Ó, metade da vida já foi. Cadê o Yakult? Já toma na cabeça. Yakult mal chegou aqui. Já morreu, velho. Na moral, rapaz. Não deu nem dano. Opa. Agora, agora. Eu vou acabar com ele. Não, minha estamina acabou, velho. Aí, completou. Salvou, hein. E já, já. A gente vai enfrentar lá, mano. O Weissman. O cara da bazuca. Ele é bem mais fácil, mano. Que esse tritão. Na moral, olha esse cara aqui, velho. Mas a gente já tá solando, galera. Tamo solando. Amassado. Amassado apenas. Amassa, amassa. Amassa é tudo, velho. Simplesmente isso. A tropa do amassa. Coloca todo mundo ponto em força. Só tô fazendo isso. Meu filho, eu tô com mil pontos em fruta. Você não tem noção. Ah, eu também tô com mil duzentos e oito. Eita, que espada, mano. Eu esqueci que existe estamina já. E já vamos solar aqui ele, hein. O cara tá... Mano, na moral. O cara, literalmente. O Forzete, galera. Ele tá com o Jim B. Ele tá com o tritão. É o tanque, mano. O cara tá topando força e defesa. Tá igualzinho a raça. E esse é o último aqui. Eu já vou pegar level 500. E, mano, o boss vai... Quase que eu morri, velho. Eu fiquei com um tiquinho, ó. Ah, o cara salvou muito. Quais levels que vocês estão aí, mano? Na moral, ó. Eu tô com 493, filho. Que isso? Falta só você, então. Vamos lá, mano. Agora é só arrebentar os bosses mais algumas vezes. E o Yakut aqui, ó. Rapaz, esse daqui é o último boss. Finalmente, mano. Na moral. Meu filho, eu vou fazer sushi desse peixe. Ah, e eu já fui aqui, velho. Ó, teleportei pro lugar certo, hein. É só voltar. Ó, todo mundo chegou. Que isso? Vem pro barco, velho. O caminho mais rápido é o reset. E vamos rebocar aqui o cara da bazuca. Ali, ali, quero matar ele, cara. Amassa ele que ele não tem segunda vida, hein. Pode ficar tranquilo. Aí, ó, tu falei? Muito mais fácil. Esse daqui é o último boss. Falta só agora o Energino, hein, mano. A gente vai apanhar pro Energino, tá? Apanhar o quê? Você tá doido forte de fuma. Para, doido. A gente sabe que apanha pra ele, rapaz. Sabe por que não apanha? Toma aqui, ó. Eita, liberou você? Que isso. Agora tá potente. Ô, seu, seu rouba a vida. Eita. Caramba, hein. É, agora tá potente ali. Aí, já desce nesse boss aí, mano. Seu Cezão agora. Ih, já perdeu. Cara, mesmo. Já perdeu o boss aí. Então toma. Que agora a gente só vai rebocar ele mesmo num clique, mano. Não vai ter jeito. E já vamos enfrentar esse Enel. Mano, não tô enfrentando a medada. E eu cheguei no Energino. Mano, já deixa eu sair de lá. Calma, eu não vou pegar o dano. Aí, peguei. Caraca, fui muito certinho, velho. Não sei. Falei que ia amassar esse boss aí. Ai, meu Deus. Eu pedi morrer três vezes. Ai, morreu três vezes, galera. Como é que pode? Pior que eu morri também, mano. Na moral, olha esse cara. O cara só precisa. Ainda bem que existe o poder deles. O cara só precisa simplesmente pra vida e força. A gente aqui precisou pra três status diferentes, galera. E, mano, bora rebocar seriamente esse boss aqui. Na moral, junta nele certinho. Vai, acerta todos os golpes. Vamos ver se ele dura aqui, velho. Nessa conversa. Ai, não dura é nada. Nossa, sai daqui. Já tô... Mano, na moral, esse boss é muito forte, velho. É pra esse si, é. E eu já tô ajudando aqui via cult, mano. O cara já perdeu umas 500 missões. Ah, me ajuda aí, ó. Eu indo a mimir. Beleza. Pô, você não fala de mim, não, hein. Ah, eu vou falar é mesmo, rapaz. Só que eu fui a mimir, né? Ajuda um bosta lá, velho. E todo mundo morreu, galera. Todo mundo falando, esse boss é tenso, velho. Mas relaxa, que agora... Agora eu confio, mano. Ativei o hack da observação. Boa. Então é só, galera. Simplesmente todo mundo atacar ao mesmo tempo. Que é a técnica, velho. Reboca ele, mano. Se ele tá com o hack, tá com o hack. Beleza. Tá certo. Aí, ó. Tô falando junto ao mesmo tempo que esse boss não clica. E o problema desse boss, mano, é que ele é muito forte. A gente não pode tomar aqui um ataque, senão... Caraca, velho. Eu já morri. Mano, eu tava usando o hack da observação. Não, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Como assim, cara? Carrega aí, mano. Na moral, eu tomei um hit. E vamos enfrentar junto, hein? Bora, velho. Tem que ser todo mundo junto aqui. Ô, o problema é que a habilidade tá com o boss pra cima. Eu não consigo acertar o clique, velho. Aí, boa. Nossa, mano. Ai, 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 ai. Boa. Derrotou. Cara, ele atacou essa habilidade. O hack da observação tankou tudo. Aí, boa. Mais um boss que a gente vai derrotar. Mano, termina com o ataque logo. Boa. Não pode dar chance dele usar essas habilidades loucas aí, não. Mano, senão a gente vai animir. É, então. E já, já fica mais difícil, mano. Porque vai ser o Frank. O Frank tem mais vida que o boss e eu, mano. Também sou uma. Cara, eu vou precisar de vida, na moral. O boss me deu um hit de 837 de dano. Só tenho 700 de vida. E falta pouco, galera. Só mais 25 levels. Mano, deixa eu já pegar essa missãozinha. Eu não tô mais aguentando, mano. A gente tá no final, rapaz. Eu não tô acreditando. Falta só mais 15 levels pra gente enfrentar o bug. Mano, a gente já tá na técnica agora. O boss não clica mais. Literalmente, já tamo acabando com ele. E boa, mano. Mais um derrotado, hein. Arrebenta ele que eu já vou pra próxima ilha, meu amigo. Usa o hack da observação. Finaliza. Ataca com tudo todas as que eu... Ixi, já morri. Mano, olha esse boss. Ainda bem que tem uns money aí que a gente finaliza. Já morreu aí o boss? Morreu, né? Caraca, eu não peguei nem assistência. Como é que eu vou pra última ilha? Aí, agora sim, mano. Acabou, velho. Vamos pra próxima ilha aí. Porque eu não tô mais aguentando mais KQ. E já chegamos, galera, na fonte. O Uber aqui tá fortalecendo a tropa. Mano, o que não seria da gente sem o Uber, mano? Ah, mano. Tem que ter Uber, mano. Não aguente sem ele. É necessário, mano. É necessário. Caraca, galera. Pior que dá muito trabalho sair lá de Skype. Pia pra descer, pegar o barco e chegar aqui, tipo assim. Já é uns 5 minutos. Quase. Nossa, pior que é, velho. Que saco. Esse daqui é perigoso, mano. Liguem os motores, no caso, o hack da observação e vambora, velho. Meu Deus, mano. Olha isso. A gente já deu um milhão de dano e só tirou metade da vida. Vamos morrer pro peido dele, cara. Termina aí. Termina aí, velho. Na moral. Deixa comigo. Calma, eu vou dar um Hadouken. Calma, mano. Eu vou ajudar, mano. Vocês estão demorando. Aí, o boss tem 500 milhões de vida. Aí, ó, já morreu pro peido os dois, mano. Eu não, hein. Contra peido, peido no mim aí, ó. Vocês têm que... É tremer, velho. Que é a fruta mais forte do mundo. Ô, velho, eu tenho que contar um segredo, mano. Que segredo, velho. Eu já liberei a minha última maestria. Ai, chama ele. Não, não. Vamos testar aqui, então. Calma aí. Aí, é só usar, então, mano. Ai, mano. Não tira nada. Não tira nada porque esse boss é tanque, mano. É o tanque, velho. Olha, cara. Não, não, não. Não vou chorar. 8 level faltando. Cara, dessa vez eu não vou morrer, não. Vou ficar aí de longe, tá? Aí, ó. Já tomou o peidão ali, ó. Tá morrendo com o peido, velho. Eu não posso prometer nada. Esse cara tá muito forte, velho. Ai, esse cara aí, ó. Cara, só peida, filho. Nossa, deixa eu sair aqui. Tem que tomar cuidado também com o ciruzinho, ó. Olha o peido. Mas não esquece que a minha frutinha também faz isso, hein. Tem peido aqui, ó. Ah, é. Outro peidinho aí, ó. O peido toxo versus o peido radioativo. O peido toxo, o que é isso, cara? Mais dois boss, cara. Não, não, não. Eu chego nele, ele me dá um hit. É que eu vou te matar. Ai, ajuda aí, gente. Ajuda a gente. Mata ele. Tá quase, tá quase. Derrota ele, cara. Aí, ó. XB, gratis. Já dei reset aqui tudo pra adiantar. Tudo calculado, hein. É. E finalmente falta só 700 levels, galera. Agora a gente finaliza. Eu não vou morrer, não. Porque aqui agora vai jogar manual do pro player, ó. Já desviei de tudo. Quero ver, mano. Deixa eu ativar o hack pra eu tomar menos dano. Não vai fazer muita diferença. Nossa, velho. O hack tampou, hein. O hack tampou. Boa, boa, boa. Lancei o Xão aqui. Mano, o meu X tá dando 3 mil de dano, velho. Opa, mais um pouquinho. Boa. Tá todo mundo com o level 700 agora. E já dá pra finalizar o Farmas aqui no primeiro Cia. Indo pro segundo. Vamos lá pra prisão. Já vamos chegar aqui na prisão, hein. Cara, essa aventura até que foi mais fácil que a última, né. Por causa que as habilidades aqui eu achei até mais OP. Claro, já tá todo mundo treinado na base do Farmas. Ah, na base do Farmas tem como. O pior é que a gente tá com dois cliques, né, mano. Então ficou muito OP. Fora o seu Fly, que é dano constante. Da última vez a gente tava de Yonkou. Galera, na moral. Era uma habilidade. Era tudo. Vamos falar agora aqui, ó, com o militar. Pra pegar a chave, Zona. Pegaram aí a chave? Vamos. Sim, senhor. Ai, tá todo mundo de chave. Vamos lá pra Snow agora. E fritar o Alkid. Vamos pras cavernas aqui, velho. Bora. Vamos atrás desse Alkid, meu amigo. O que eu quero é sair desse Cia. Já lancei aqui os ataques, mano. Já tá quase com a metade da vida. Vem, vem, vem. Vambora, vambora. Usa aí os ataques. Não esquece que tem que usar haki contra esse cara, hein. Ele é de jeito. Mano, só tão vendo aí. Mano, o Fawcet de Jimmy. Só dando o ataque. Boa. Apareceu pra vocês aí? Aí, mano, agora a gente já pode completar. Indo lá pra Beetle Town, que é que tá brava, mano. Não tô acreditando. Pega o barco, vem cá. Então, finalmente, a gente vai acabar aqui. Meus amigos, o que acharam dessa jornada? Incrivelmente incrível, amigo. Nossa, mano. Suamo, mas valeu a pena, né? Nossa, rapaz. Eu quero ver no segundo Cia. Ô, no segundo Cia dá pra fazer aí. Eu oro V3. Ter o Sharkman V2. E também, velho, dá pra conseguir a última habilidade da Shadow, que é muito maneira. Então, vamos falar aqui, Capitão Experiente. E já ir pro terceiro Cia. Vou ver aí. Então, a gente tem que pedir pros caras deixarem aquele negócio lá, hein? Aquele negócio? Ah, meu Deus. É, é aquele negócio, filho. Ah, então já deixa aí o like, galera. E se inscreve pra se você quer ir mais vídeos assim. E comenta aí, mano. Quem comentar é bastante importante, hein, velho? Vocês querem a parte 2.